Falando em trânsito, vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, que está lá em frente, o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, aqui de Três Lagoas, ali na região do DETRAN, porque tem leilão do DETRAN, viu gente? Tem veículos do DETRAN apreendidos e que vão para leilão. Isael, é isso? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Antes, só me fazer uma pequena correção, né? Nós estávamos ali, bem do lado do pátio do DETRAN, onde estão os veículos, né? Só que, infelizmente, Ana, esse calor gostoso de 27 graus, tivemos que mudar aqui a posição, vir para a sombra, porque o repórter merece e o nosso equipamento, o Link, também já estava superaquecendo, né? Vamos falar que é desculpa do repórter para ficar na sombra, mas tudo bem. O calor, seis e cinquenta e seis, já está insuportável. Mas vamos direto à informação, então. O Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, realiza seis leilões de desmontagem, sucata inservível e também de circulação. Ao todo, são mil trezentos e cinquenta veículos que estão disponíveis para o arremate, sendo trezentos e noventa e seis carros e novecentos e cinquenta e quatro motocicletas. O período de visitas do primeiro lote já foi encerrado. Os lances começam em quinhentos e cinquenta reais e podem chegar a quatro mil quatrocentos e setenta e oito. O segundo lote também começa com lances de quinhentos e cinquenta reais e podem ser visitados até amanhã, sexta-feira, três de dezembro, das oito horas da manhã até às onze e depois das treze às dezesseis e trinta. O local para visitação fica na rua João Martins Montalvão, número duzentos e oitenta e oito, Jardim Morumbi, aqui em Três Lagoas. Para o desmanche, são cento e trinta lotes. O certame encerra hoje, quinta-feira, dois de dezembro, e pode ser arrematado no mínimo por duzentos reais. Bom, na próxima terça-feira, encerra o leilão com vinte e oito lotes que podem ser visitados até a sexta-feira. No horário, eu vou repetir, das oito às onze e das treze às dezesseis e trinta. Quem que pode participar desse leilão? Toda pessoa jurídica que opere no ramo de siderurgia, que fundição ou reciclagem, que possua o credenciamento válido junto ao DETRAN do estado do seu domicílio, conforme a portaria de lei estadual. O lance mínimo trata-se do valor por quilograma, a venda realizada pela estimativa do peso determinada em edital, que é aproximadamente mais de sessenta toneladas de sucata. Então, hoje e amanhã, o segundo e o terceiro lote já estão abertos aí para que as pessoas possam fazer a visitação na rua João Martins Montalvão, no Jardim Morumbi. Rua João Martins Montalvão, aqui no Jardim Morumbi. Esse leilão é do DETRAN, que é de veículos, que é para circulação, também tem para veículos, também para o desmanche, carros e motocicletas. Ana.